Oh, mano, você ainda não tem como não, vai, entendeu? Eu gosto de mulher, vai. Tem nada contra você não, não tem nada a ver não, mas eu gosto de mulher, vai. Fica me mandar mensagem não, valeu? Fica tranquilo aí, bom dia pra você. Uai, não entendi não. Só porque eu te chamei pra conversa significa que eu tô te querendo? Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu acho que você tá com o ego muito elevado, tá se achando a última coca do deserto. Acho que o fato da gente conversar com as pessoas não significa que a gente seja interessado na pessoa, né? Às vezes a gente tá precisando conversar, a gente quer fazer amizade. O que eu mais tenho são amizades com homens que gostam de mulher. E nem por isso eu confundo as coisas com ele. Eu sei separar muito bem amizade de amizade, pegação de pegação. Só acho que você precisa parar de se achar, porque você não faz meu tipo. Então tá bom, ô satanás, vai fazer amizade com o demônio, rapaz. Vai fazer amizade com o capeta, entendeu? Vai ilustrar o chifre do demônio pra lá, velho. Você quer ser meu amigo do cara de quê? Nunca te conheci, nunca estudei com o seu, se pôr laranja comigo, nem nada. Você não vai pro meio do inferno, vai fazer amizade com o capeta. Não vai fazer amizade comigo não, satanás. Pomba gira do curro assado. Me deixa, ô demônio, vai te fuder. Manda mensagem de novo pro serviço, eu não vou atrás desse. Ah, pra cá do caralho, velho. Eu tenho amigo viado também, mas era meu amigo já. Você não é nada meu não, hein. Vai te fuder, pô. Vai tomar no seu cu, satanás.